Olá, tudo bem? Chacrinha da Minisaude de novo e com o nosso novo quadro Chacrinha Review porque Chacrinha não é só caixa, é review também e ainda continuando com os nossos reviews da SD 4.0 e hoje eu vim mostrar a SD 1600.1 de 4 ohms chegará na caixinha bonitinho, cortou o lacre ali e abriu ela vem desse jeitinho para você, lacradinha tudo aqui, igual a SD 400, SD 800, 1200.1, 1200.4 você destaca as laterais para estar montando no seu painel de módulo assim deixa mais bonito, depois você tampa o parafuso ali tudo não fica parecendo os parafusos ela tem uma entrada de par de RCA você corta com ON ali, você vai estar no LOW você corta com MUTs e vai estar no HIGH você pode deixar no FULL ali você regula os dois, tanto LOW quanto HIGH tem o botãozinho de ganho tem o BUS BUSTER que vai ser o LEVEL o DB ali, depois a FREQUÊNCIA aí desse lado uma saída de 4 ohms para você ligar ali seu alto-falante aqui dá para você ligar dois alto-falantes M600 você liga dois alto-falantes de 800 só que você tem que casar a impendância ligar em 4 ohms para dar o máximo dela 4 remo e GNRE e lembrando não monte em casa, leve a um técnico especialista garantia não cobre montagem em casa se queimar leve a seu técnico especializado tem até um manualzinho para você estar só levando para ele, para ele estar instalando tudo certinho um adesivo para você estar colando São Dígito, patrocina a nós vai mandar os brindes aqui para os clientes aqui, nossos telespectadores sorteando aqui patrocina a nós São Dígito vai estar como aqui, tirar as laterais encaixar de novo esquema de ligação tamanho da potência, tudo certinho para estar montando o painel de módulo vamos falar um pouco dos termos técnicos você terá essa potência vem tanto em 1 ohms 2 ohms e 4 ohms tem 3 modelos dela ela tem o consumo musical de 80 amperes tem o consumo máximo de 174 amperes bitola de fio recomendada pelo fabricante 16mm para você ter o máximo dela você tem que colocar a bitola de 16mm não colocar menos e fusível de 100 amperes para não estar queimando e uma bateria sobressalente de 174 amperes não se esqueça se inscreva no nosso canal deixe seu like escreva no comentário abaixo o que você achou desse vídeo e até a próxima